Um homem desconhecido Esse é Rick Kelly É um hacker Peixe grande Pra vocês pegarem Atrás de um objetivo Cadê a minha esposa? Você encostou nela? Será possível Pará-lo Cadê o seu filho, Jack? Me diz você Afinal, com um prêmio de meio milhão pela cabeça dele O que acha que ia acontecer? Ele vai fugir Perseguição Nesta terça 11 da noite Não se mexa No Cine Espetacular